Música Que sabe Ah, deixa porra, deixa Tem a do rei do xerro da Carol aí, pô Escapa Vai ficar quatro Não é que eu vou tentar a campainha Salve Kefins, a linda Salve Jonathan Castro Não existe Carol é tímida, gente Salve Torinha, Moidinho Salve Marcelo, Salve Sarinha É, lógico porra, só eu tá perguntando Caralho já sabe, já viu não, só pistola O que? Só pistola lá Poxa, mano, esse controle arrombado Pelas costas é fácil, você quer ver ele bater de frente Caraca, mano Começa aí agora, Carol Isso não é pistola, mano, pelo amor de Deus Não é pistola não, cara Conta mod Toma Caralho Pega de frente arrombado Vamos Pega de frente de lado, descosta Descosta, é feito, te mata Ai, vai se fuder, cara Caralho A Moraes é muito um pantomote Pelo Moraes Que que é ele? O boneco pra mim, o Moraes O boneco do Moraes voou Muito pantomote Pelo outro ano Eu pensei que era o Dalsim Como vai matar um de... De sujeito pistola, rapaz Caralho, eu tô de pistola, velho não Não, você não Calma, chega e não trabalha com nomes ai ai meu deus nossa nossa não que ela tava a gente gosta também tem que tirar meu capacete aqui para ele meu povo que dá 5 minuto e mata a marca que a gente não vai fazer esse mundo aí filho da puta ele é aquele que entrou no meu grupo e ficou com merda é um cara que entrou eu não sei se você lembra que uma vez que ele te mandaram muito aqui God, que mudaram 3 peces ai ai ai. mano caiu ai tu levantou ai tu caiu ai ai tu caiu 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 toma Carol nossa velha que nivela radiatão velha que você é louco E aí também não morre a Carol caiu aqui conta dela é bugada Caralho, muito conta mod mano, tá tirando aqui mano, tá tirando meu capacete É vilânio, é vilânio, é vilânio, é vilânio, é vilânio Souza, salve, Silva sei lá, nossa Vitinho Silva, salve, Fernando Henrique, salve, Leandro Pereira, salve Salve Vitinho e Silva, tá flodando mano, não flodando senão, o ZDM te dá... Escondeu atrás da lixeira, muito flodão mano, sem se olha, Vitinho, sem se olha não Tem que ter calma né, chupa Carol Nossa tia, vai pra garante Ah pelo amor de deus velho, tô com um, sou um ZDM Ah mano, caralho muito mod Mian, salve, Pedro Game, salve, Mikael, salve, Roda Quadrada, salve Roda Quadrada, chegou mano Não dá esse mano Não dá esse mano Putz velho, 4 a 0 pro Gabigol mano Normal Mamãe passou o açúcar aí Você acha que eu escuto muito suco? Porra Ah, não era pra ter rolado de novo Ah, na Carol Matou por trás Salve, Silmadura Salve, Juliana Prado Atrás mano, se eu more Tem seu Bunny, agora eu te mando a ordem Manda no Facebook, gente Juliana Prado, seja bem-vindo Danilo, salve, seu Arrombad Leandro Pereira, ih, morreu, morri Salve, Danilo Borges Ó, o Danilo é meu parente Tô com cara da Borges Olha lá Olha lá Nossa Tô correndo Tô olhando pra frente Tô olhando pra frente Tô olhando pra frente Tô correndo pra essa bruta Que você nasceu lá atrás Você também acha Claro Você não sabe a conta de botar a morte não Pelo amor de Deus Eu não sou não Sou honesto Mano, cara, olha Ela parece Bolt, viado Não morre Não morre Ah, Thiago Pai, gente, só tirou a sua cabeça Eu não tiro na sua cabeça Marais Deu nada não Não derrô, velho Eu tiro na cabeça Eu tiro na cabeça Eu tiro na cabeça Calma Salve, Mufra, maninho Pai do Nisha Gameplay Salve Angel, salve Angel, salve Não pode mandar pelo Facebook Não pode mandar pelo Facebook Então, na minha grupo Me procura lá no meu grupo Pai do Nisha Gameplay Salve, Angel, H2 Vinicio Vanellis Meu Deus Como assim? Aqui, ó O que? Eu tô rindo muito? Ai, ô palha Pai do Nisha Gameplay 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 Primeira vez que eu mato uma conta mod Tu vai saber Tô tentando matar esse povo com panoide, sabe? Ah, o reino morno O reino morno Que? O reino... Ah, o aparelho já tá lançando Tá não Tem uma vaga pro mano lá É mesmo Mas é a do Beto, né? É, vaga dele Ai, tipo Eu tô esperando o Beto de conviver ele Ai, tipo Tão tocando bom Eu não sei quem é É do Beto que tá lavado Ai, eu vou pegar o metrário Tô avisando Ah, mentira mano Como assim? Ele tá assim, velho Salve Breakin Salve Bela Salve Bela A Dula Porra, para Tiago Salve 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 Jason Jason Porra, mano Isso é eu mesmo, mano Isso é eu mesmo Fica tremendo Não dá pra mirar, cara Salve 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 Gente, vamos deixar o like aí e eu vou responder vocês Mas deixa eu matar esse povo aqui, que eu só tô morrendo Olha o gato aqui ó Ah, a capa de curto longe também Nossa que pare, eu tenho que ouvir isso Mas não sempre sim que eu tenho que ouvir isso Eu vou colocar um capacete e agora não... Não, não, não Ah, mentira Sem capacete Não sou eu! Não sou eu! Não sou eu! O gabigou! O gabigou! Thiago não me mata! Tá bom, tá bom. Aí eu falo e se me mata. Não, eu não te matei, eu não te matei. Ai, burro, burro. Ele tá bugando o rei mesmo. Não, não, mostra isso. Deixa ele me matar, porque... Eu vi, eu vi aqui também, eu tentei me matar ele. Tá bugado? Ah, caramba. O rei são bugados. Não é cabo, cara. Eles são bugados. Macha! 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 Gente, toda hora tem live não. Só foi hoje. Só foi hoje. Vocês podem ver que eu só faço live. Ah, não dá. Depois das 11 horas. Tem que ter uma live por dia. Só hoje que eu quis abrir duas lives. Vem caiu, vem caiu. O senhor não morre, eu dei tiro primeiro que ele. O neto do rei tá parado. Não, não. Ô, Muralha. Isso é bugado. Ih, é bugado? É bugado? Isso mesmo, é verdade. Aí, chorou muito. Deixa eu ver. Vou olhar, só no meu coração. Gabriel, me salve. Icarus, me salve. Descarregou em mim e eu vi tu descarregando. Porra, é na tua cabeça, viado. O frente inteiro. Você não morreu. Não tem nada mais. Entendeu? Ah, mano. Na hora que eu rolei, chefe. Eu rolei. Deixa pro próximo aí. Fui só uma conta aí. Claro, eu deixei aqui, ó. Do seu lado, ó. Atrás de você, ó. Aqui, ó. Aqui, eu salve pro Gaia. Novo no canal. Novo no PSN. Novo no PSN. Pega a mão. Eu ainda desejei. Pra depois que eu falava. Sabe, Brad Gamers. Minha PCN tá na descrição. Claro, ainda é ruim no Brasil. Deus me livre. Abri três lives por dia. Vocês são doidas. Vocês tão ficando doidas. Acho que amanhã vai abrir os lives também, gente. Acho que amanhã é feriado, né? Amanhã é feriado aí, né? Todo dia é feriado, né? Amanhã é dia de quê? Feriado. Dia de deitar na rede? Dia da preguiça. Aí eu vou... Babizou e me lavar. Ah, sério? Porra, eu queria que fosse feriado aqui também. Ah, caramba. Não matei caralho nenhum. Ficou em terceiro? Que raiva. Tá reclamando? Ficou em 5, pô. Depois conta a mod e não deixa. E eu fiquei em 5. Normal, né? Normal. Gente, nem gabigou. Já se conheci tomou o voo, mano. Mas 44, fez os 45 e enviou os 45 nos tempos. Deixa eu ver aqui. Ah, vai. Deixa eu ver aqui. Salve, Caio! Eu jogo no PS4, Fernando. Família do terror. Salve! Salve! Pronto! Arrum... Nãoue você!